Bem me lembro de tentar O compasso do qual hoje eu me desfaço Ainda me lembro da garina e daquela braço Se bem me lembro ensinar a unha nunca pisar os outros Estender a mão e sempre para abençoar A ajudar sem preconceito e ter um grande amor no peito Deste jeito se vai longe, pavô dizia Como me lembro de todas as noites mal dormidas Para compor uma canção que muda um dia a minha vida Pois essa estrada é uma avenida, é como um beco sem saída Ai como me lembro dos velhos tempos de Canoco Ai como me lembro de todas as noites mal dormidas Para compor uma canção que muda minha vida Pois essa estrada é uma avenida, é como um beco sem saída Ai como me lembro dos velhos tempos de Canoco De Canoco Ai, 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 ai Nos apetites do orvalho, logo, logo de manhã, a caminho das barrocas Vou quebrar lembranças do meu quarto humilde na Sanzang E além de mim, eu lembro a Siza Zotofo e Alenque Cante que se que a ONU, bilanzola no Zingum, bem se rita Cante que se que a ONU, bilanzola no Zingum, bem se rita E além de mim, eu lembro a Siza Zotofo e Alenque Mas alegria muito e mal, eu lembro de todas as noites mal dormidas Para compor uma canção que mude minha vida Mas alegria muito e mal, vou me induir em baon soma Que leite Ai como lembro de todas as noites mal dormidas E além de mim, eu lembro a Siza Zotofo e Alenque A Siza Zotofo e Alenque Para compor uma canção que mude minha vida Para compor uma canção que mude minha vida Não com o bom que ninguém fui no que te convôto com Ajudar sem preconceito, bilanzola no Zingum Desse jeito você vai longe, barro dizia Ajudar sem preconceito, bilanzola no Zingum Que você vai longe, barro dizia Para compor uma canção que mude minha vida Mas alegria muito e mal, eu lembro a Siza Zotofo e Alenque A CIDUVA